Eu entendo que um dia Deus vai levar minha senhora Que um dia a saudade vai bater Vou lembrar de todos os nossos antepassados O que eu não fiz eu sei que eu vou me arrepender Você falando filho vai nesse caminho Que nesse aqui a maldade tá te cercando Conquista as coisas mas vai bem devagarinho Onde tu anda minha fé tá te guiando Obrigado mãe por ser essa maravilhosa Obrigado mãe por ser tudo que eu sempre quis Vários momentos eu faltava da escola Mas cê queria sempre o melhor de mim De lá de trás eu via o meu pai falando Não vai pra escola que futuro não vai ter Vários momentos eu ficava resmungando Mas acatei hoje ver acontecer Essa mensagem eu vou passar pra todo aquele Que tem sua velha aí na vida nunca deu valor Enquanto tem fica na porra desse estresse Só sabe mesmo quem já sentiu essa horrível dor Então menor a carta aqui Pega a visão Dá valor nela enquanto ela tá aí do seu lado Porque quando ela for embora Meu amigão Não vai ter mais ninguém Pra completar o abraço Pra completar o abraço Pra completar o abraço Eu entendo que um dia Deus vai levar minha senhora Que um dia a saudade vai bater Vou lembrar de todos nossos antepassados O que eu não fiz eu sei que eu vou me arrepender Você falando filho vai nesse caminho Que nesse aqui a maldade tá te cercando Conquistar as coisas mas vai bem devagarinho Onde tu anda minha fé tá te guiando Obrigado mãe por ser essa maravilhosa Obrigado mãe por ser tudo que eu sempre quis Vários momentos eu faltava da escola Mas cê queria sempre o melhor de mim De lá de trás eu via o meu pai falando Não vai pra escola que futuro não vai ter Vários momentos eu ficava resmungando Mas acatei hoje e veio acontecer Essa mensagem eu vou passar pra todo aquele Que tem sua velha e na vida nunca deu valor Enquanto tem fica na porra desse estresse Só sabe mesmo quem já sentiu essa horrível dor Então menor a carta aqui Pega a visão Dá valor nela enquanto ela tá aí do seu lado Porque quando ela for embora Meu amigão Não vai ter mais ninguém Pra completar o abraço Pra completar o abraço Música Eu entendo que um dia Deus vai levar minha senhora Que um dia a saudade vai bater Vou lembrar de todos nossos antepassados O que eu não fiz eu sei que eu vou me arrepender Você falando filho vai nesse caminho Que nesse aqui a maldade tá te cercando Conquista as coisas mas vai bem devagarinho Onde tu anda minha fé tá te guiando